Olá, meu filho. Olha, os delegados e investigadores que estavam dentro do motel saíram agora a pouco, às 11 da noite de lá, sem dar declarações à imprensa. Eles não informaram quais são as suspeitas, mas eu conversei mais cedo com um dos policiais civis que estavam lá dentro e ele me disse que o corpo não tinha sinais de violência. Foi encontrado em cima da cama, junto com os documentos e também com mais 3 mil reais e um relógio avaliado em 10 mil reais. O Paulo César Morato é um dos investigados na operação Turbulência da Polícia Federal, que investiga uma organização criminosa que era especializada em lavagem de dinheiro e teria destinado esse dinheiro lavado a campanhas políticas e a suspeita de que a campanha do candidato Eduardo Campos à presidência da República em 2014 e ex-governador de Pernambuco tenha sido beneficiada com esses recursos. Mais cedo, a TV Globo teve acesso ao relatório da investigação da Polícia Federal e o repórter Bruno Fontes foi a fundo desse relatório e traz pra gente agora detalhes da participação de Paulo César Morato nessa organização criminosa. É o que nós vamos ver na reportagem. No inquérito da Operação Turbulência que a TV Globo teve acesso hoje, Paulo César Morato aparece como dono da empresa de fachada Câmara e Vasconcelos, que teria recebido R$ 18.858.000,00 da Construtura OAS. O repasse foi justificado pela empresa como sendo um pagamento pela alocação de máquinas e equipamentos utilizados nas obras de transposição do Rio São Francisco. Mas a Polícia Federal suspeita que, na verdade, esse dinheiro serviu para pagar o avião usado pelo candidato Eduardo Campos durante a campanha presidencial de 2014. A aeronave caiu em agosto daquele ano, matando o ex-governador e mais seis pessoas. O PSB tem informado que, ao fim das investigações, não vão restar dúvidas de que as campanhas de Eduardo Campos não tiveram qualquer irregularidade. Já a Construtura OAS, também apontada nessa investigação como participante desse esquema, não quis comentar as investigações. Sobre a morte de Paulo César de Barros Morato, as investigações serão tocadas pela Polícia Civil de Pernambuco. A Polícia Federal informou que só deve entrar nas investigações se houver, por acaso, algum indício de que a morte dele tem relação com o que está sendo investigado pela Operação Turbulência. Eu conversei também, mais cedo, com a advogada de Paulo César de Barros Morato. Ela disse que não tinha conhecimento do paradeiro dele desde ontem. O advogado aqui do motel informou para a imprensa que o Paulo César tem uma entrada aqui no quarto do motel ontem, por volta do meio-dia, e que até hoje não tinha dado notícias. Por isso, os funcionários do motel acionaram a polícia. A advogada me disse também, por telefone, que Paulo César, antes dessa investigação, já havia tentado suicídio do William. Muito obrigado, boa noite para você, incluída, Bruno, por conversar.